Você conhece o Serviço de Atendimento à Pessoa Custodiada, conhecido como APEC? Esse serviço pode dar orientações sobre o que fazer caso a pessoa saia da audiência de custódia em liberdade e também sobre serviços assistenciais como Bolsa Família e serviços para trabalho, educação, moradia e saúde. As agências do trabalhador, também conhecidas como Central do Trabalhador ou CINE, funcionam como uma central de empregos, com oportunidades de trabalho, orientações sobre benefícios e direitos trabalhistas. Para quem ainda não terminou os estudos, é possível voltar ao colégio na modalidade de educação de jovens e adultos, também chamada de EJA, terminar os estudos e exigência para entrar na universidade. Para fazer a matrícula, basta procurar a Secretaria de Educação do Estado. Além disso, existem cursos técnicos profissionalizantes em instituições como SESI, SENAI, SENAT, SENAC e SESC. Os institutos federais também ofertam cursos gratuitos de formação técnica abertos à comunidade. Sabia que tanto a pessoa que foi presa quanto os seus familiares podem ter direito a algum benefício de assistência social? Um exemplo é o benefício de prestação continuada, conhecido como BPC, que garante um salário mínimo mensal a idosos de 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência que estejam em condição de pobreza. Existem também benefícios eventuais que são oferecidos a quem não pode arcar por conta própria em situações como nascimento, morte, calamidade pública, emergências de saúde pública, como pandemias, entre outras. É importante conhecer alguns serviços da assistência social, como o CRAS, o CREAS e o Centro POP. Esses são serviços de atendimento e acompanhamento de pessoas e famílias em situações de vulnerabilidade e risco social. Nesses lugares é possível ter orientação sobre direitos, emissão de documentos e benefícios sociais. As pessoas em situação de rua ou com moradia precária também podem buscar atendimento nesses serviços. Com este apoio, é possível tirar documentos, obter alimentação gratuita e pernoitar em albergues, dentre outras opções. A cartilha audiência de custódia traz estas e outras informações.